Ezequiel profeta de Deus sonhou com o vale de ossos secos e falou levantem-se ressuscitem E agora escutem a palavra do Senhor, caveirinhas vivam, caveirinhas agora se levantem Caveirinhas se transformem e marchem na tropa de elite do Senhor O vento vai então soprar, caveirinhas os ossos vão se ajuntar, caveirinhas o exército levantará Caveirinhas escutem a palavra do Senhor, primeiro é o dedão E o pé já gruda com outro osso, donacelo gruda com outro osso, canela gruda com outro osso Joelho gruda com outro osso, a coxa gruda com outro osso, bacia gruda com outro osso Coluna gruda com outro osso, o ombro gruda com outro osso, pescoço gruda com outro osso E a cabeça que escuta a palavra do Senhor Cabelinhas vivam Cabelinhas agora se levantem Cabelinhas se transformem E marchem na tropa de elite do Senhor O vento vai então soprar Cabelinhas os ossos vão se ajudar Cabelinhas o exército levantará Cabelinhas escutem a palavra do Senhor Cabeça de novo vai Pescoço gruda com outro osso O ombro gruda com outro osso Coluna gruda com outro osso A cia gruda com outro osso A coxa gruda com outro osso Joelho gruda com outro osso Canela gruda com outro osso Tornacelo gruda com outro osso E o pé já gruda com outro osso E o dedão todos marcham no caminho do Senhor Cabelinhas vivam Cabelinhas agora se levantem Cabelinhas se transformem Cabelinhas se transformem E marchem na tropa de elite do Senhor Cabelinhas vivam Cabelinhas vivam A 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 O que é isso?